Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafaela, sou mãe de duas meninas Tô nessa batalha aí Querendo vencer aqui no YouTube Meu sonho é ser um YouTube E tô correndo atrás de todas as maneiras Tô correndo atrás também nas ruas Sais entregando panfletos Pedindo pro pessoal me seguir nas ruas também Porque quando a pessoa quer, a pessoa corre atrás E vim aqui pelo canal da Retube Me pedir a vocês que seguem ela Que são inscritos no canal dela Vim visitar o meu canal Lá eu gravo minha rotina Gravo várias coisas Tô precisando muito crescer nessa plataforma Também quero ajudar muito a minha sogra Que acabou de perder o marido dela E eu quero muito dar essa força pra ela Muito ajudar ela Se vocês forem no meu canal, lá vai ter um vídeo mostrando Como tá a situação dela Vão lá, venham conhecer meu canal Por favor, me dê essa oportunidade Vão conhecer meu canal, se inscrevam no meu canal E que Deus abençoe cada um de vocês E obrigado, Retube O link do meu canal vai ficar aqui na descrição do vídeo da Rei, tá? Bom dia, pessoal, gente Vou mostrar pra vocês os meus armários novos Da cozinha, gente E do banheiro E tem que ter cuidado aqui pra não dar spoiler Da minha organização Das minhas roupas aqui no quarto Que vai sair vídeo ainda no canal pra vocês verem Ó, gente, esse daqui eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês Ó, gente, o colega lá da empresa Conseguiu guardar pra mim Esses caixotes de plástico Tá vendo? E eles, gente, vão ser utilizados pra ser meu armário Da cozinha e do banheiro Um deles vai ficar debaixo da pia do banheiro Que vai ficar produto de cabelo Tá bom? E os outros vão ficar debaixo da pia da cozinha Que vai ficar os pratos e os mantimentos Tá bom? Vou ver com eles se eu consigo mais alguns Pra ver se eu consigo fazer uma camadinha assim Entendeu? E botar os outros em cima Pra não ficar totalmente no chão E eu preciso de também mais um Pra botar debaixo da pia do... Da lavanderia Tá bom? Pra botar os produtos de limpeza dentro deles Pra não ficar totalmente no chão Ficar meio... É... Com aquele termo de bagunçado Tá bom? Então essa é a novidade do momento Consegui meus armários Graças a Deus Lembrando que esses armários São temporários Tá bom? É até eu ter uma condição Ou então me aliviar financeiramente Pra comprar os meus Porém como ainda no momento Eu não tenho essas condições Eu tô utilizando o que Deus está me dando E as ideias que eu tô pegando no Pinterest Tá bom? Então esses daqui vão ser os armários E gente Hoje eu vou organizar essa bagunça aqui Essa caixa aqui Gente Ainda é pra organizar aqui do outro lado Do outro lado aqui Da onde tá minhas roupas Mas depois eu mostro a vocês E vou fazer uma limpa gente Nessas caixas aqui ó Nessas caixas de trás Vocês se lembram que tinha várias coisas plásticas? Então já tá me dando nos nervos Eu vou tirar bastante coisa que é plástico Que eu não vou levar pro AP Já pra... Ou deixar aqui na casa de minha mãe Ou então vai jogar fora Não sei Se for reutilizar Eu deixo na casa de minha mãe Se não for Eu já vou ajeitar pra jogar fora Tá bom? E ajeitar as papeladas também aqui Que tem papelada de 2016 ainda Que já pode ser jogada fora De 2018 Que também já pode ser jogada fora Pra aliviar a quantidade de papel Pra quando eu me mudar Não tá tanta bagunça Tá bom? Então é isso Prontinho Agora gente Eu vou me arrumar aqui Que eu vou no mercado Meu tiquete caiu O tiquete que eu trabalhei no domingo caiu E aí agora eu vou no mercado Com a Ana Júlia Minha mãe tá trabalhando Então eu vou no mercado Comprar Algumas misturas Vou mostrar pra vocês Como é que tá a minha dispensa Bora Abaixa aí Júlia Ó gente Vou mostrar pra vocês Como é que tá a dispensa Depois eu vou mostrar Como é que tá a cozinha também Tá arrumada Ó A dispensa tá assim Tem um quilo de arroz aqui Mais um tantinho de arroz ali Aí aqui tem sal Café Que não precisa comprar Feijão Tem bastante Tá vendo? Aqui tem açúcar Que precisa comprar Que tá pouco A farinha E aqui tem um restinho De macarrão Um restinho de macarrão É isso que tem As gatas também Tão sem ração Gente Eu tenho que comprar Que a ração dela Fica aqui ó Tá vazia E aqui gente No No coisa tá assim ó Na geladeira Tem as verduras Que eu comprei naquele vídeo Você me dá O agente de dois reais Ainda tem bastante aqui Aí aqui tem uma saladinha De Eita Não tem mais Ódio Ai meu Deus Sempre que essas vasilhas Correm Tinha né Uma saladinha De batata aí Hum Tava gostosa Com maionese Mas acabou caindo no chão Então não tem mais Aqui tem um restinho De carne moída Aqui Aí tem a comida de Júlia Que Júlia não comeu ontem Que eu vou esquentar Pra comer hoje Feijão Que na realidade É um feijão Só com cebola E alho Aqui tem arroz Tá vendo E aqui Não tem nada de mistura Nessa parte aqui Tá vendo Tá zerado de mistura E eu vou botar o plinth Aí gente De quanto tem No meu cartão alimentação Tem esse baú aí E é com esse baú Que eu vou comprar Mistura Comprar mais um quilo De açúcar Comprar alho E a ração das gatas E nada Como que você vai comprar Tudo isso Com esse valor Tão pouco Deus vai fazer milagre Gente Eu não faço milagre Mas Deus vai fazer Deixa eu limpar isso aqui Pra mostrar gente A cozinha pra vocês Minha irmã lavou os pratos Lavou de manhã De ontem de noite Minha mãe lavou Aí aqui gente Nessa panela Tem um restinho De a empinha Aquele a empinha Da loja de dois reais E é molinho Gente É uma delícia Uai E aqui tem café normal Gente Café preto Não dá pra ver Porque tá preto Então tá escuro Aqui E a gente gente Botamos essa comidinha Aqui pra gata Mas só que elas não comem Elas estão realmente Acostumadas com ração Então Eu tenho que comprar A ração delas hoje Não pode faltar E a cozinha tá assim Gente Tá linda né Bem organizada Tem um negocinho ali Uma bolinha de pelo Ali E aqui gente Na sala também Tá organizado Tá vendo Olha lá Minha irmã limpou Minha filha organizou Os brinquedos Fechou gente Os brinquedos fechou Ali também Tá fechadinho E aqui tá assim Aqui tá assim Aí aqui gente O meu quarto Ele tá assim Mostra de baixo Porque eu não vou mostrar A parte do guarda-roupa A minha cama Tá vendo que eu vou organizar ali Aquelas caixas Que eu vou organizar Que tá cheio de roupa ali dentro Que eu tenho que botar No meu guarda-roupa Do lado de cá Tá bom E A mesinha do Comprontinho Gente Olha ela Eita Já ia dando um spoiler Do guarda-roupa Não pode Olha lá gente Vou mostrar pra vocês O meu look Aqui Tô com esse vestidinho Tá vendo Ó Que minha mãe comprou um Pra ela Aí ficou pequeno Ou ficou grande demais Aí ela pegou e me deu E comprou um menor Pra ela Então eu e minha mãe Temos dois vestidos iguais Agora eu vou pegar Aqui o sapato A Julia já tá arrumada Vem cá a Julia Aqui ó Eu passei o batom Passou o batom Ajetou o cabelo Pegou a máscara Minha irmã tá aqui Vai com a gente também Que ela vai ter que trazer A ração das gatas E é isso Gente Já tô com O cartão aqui na mão Tá aqui O cartão alimentação E bora lá gente Tô indo e tá cedendo Vou ter que ir ver Se eu consigo comprar Também um sabonete Pra mim Porque o meu já tá acabando E é isso E no outro dia Gente Eu vi no vídeo Vocês perguntam Renata cadê a máscara A máscara fica na minha mão Viu gente É porque eu tenho pressão baixa Então eu não posso De jeito nenhum Ficar colocando a máscara No rosto Quando eu tô na rua Porque aqui é muito quente E ainda mais Quando eu tô com o Júlia Minha pressão pode abaixar E eu posso cair No meio da rua E aí Imagina Então por isso que eu não boto Júlia bota a máscara Ela bota Porque ela é pequena E também porque ela Não tem pressão baixa Já eu tenho Bota Aí Tanto essa máscara Eu vou pra igreja E aí eu vou sair Vamos embora E quando vai pra escola Também ela bota Viu gente Minha irmã também tá com a máscara ali E é isso Bora lá Ver o que é que vamos conseguir comprar Com esse valor Eu tô contra a luz Por isso que tá escuro Eu esqueci gente Que hoje é feriado Tá aberto? E os mercados aqui fecham tudo mais cedo Já são uma hora da tarde E eu esqueci É porque esse novo mix O mercado novo que abriu aqui em Itapuã Ele fecha sete horas Então eu achava que o mercado daqui Ia fechar sete horas também Só que eu esqueci que hoje era feriado Aí eu passei ali na outra Na frente de uma loja E vi que tava fechada Aí eu disse Eita A graça de Deus Tá bem Bora ó Boa tarde Boa tarde Pronto Prontinho gente Comprei a ração da gata Minha irmã já levou pra elas Olha o sol Agora a gente vai lá no outro mercado Espero que aceite o cartão alimentação E agora tem de saldo R$32,50 R$32,50 O mix é pra lá Bem pra lá E vai ter um período aqui gente Quando chegar perto do Tocaia Ou então ali do colégio Mais carinha Eu vou ter que guardar o celular Porque aqui rola muito assalto Então eu já vou ter que Quando chegar nessas faixas etárias aí Eu já vou ter que guardar Melhor quando chegar ali na madeireira em Itapuã Gente eu já vou ter que procurar algum lugar Pra intocar meu celular Porque realmente rola muito assalto aqui Ainda mais que aberta Assim ó Aí passam aqui Eu te levo e já vai pra São Cristóvão Aula de Freitas Que ninguém mais pega Então eu vou guardar o celular aqui E assim que eu chegar lá Eu mostro pra vocês Já estamos chegando gente E não tem errada O novo mix fica aqui em frente ó A esse monte aqui E é do lado dessa creche aqui Ó lá Hoje tá sem música Eu vou botar minha máscara Pera aí Já pegou açúcar Tava de R$3,69 Depois eu mostro pra vocês Jura vai cair Agora bora ver a mistura O que é que tem Aqui é batata frita Esse daqui não tem preço Não tem preço Eu vou perguntar Que quanto é que tá Esse daqui tá de R$16,99 Que o lezinho Perdigão E esse aqui tá de R$12,49 Aí se eu pegar um desse Só fica R$20,00 R$20,00 Com açúcar Aí dá pra pegar mais alguma carne Mas eu tô achando ele feio Deixa eu ver o outro aqui Aí Esse daqui eu acho que tá mais natural Esse daqui tá com os negócios pretos Tá vendo? Ó Eu não sei se esses também estão inclusos Esse daqui é o que são bio Não sei No encargo só tá esse aqui No encargo tá esse Tá bom? Esse aqui O rosto Vou levar o rosto Vou pegar ele no carrinho Ou melhor Na cestinha Bora ver mais alguma mistura Deixa eu ver aqui Desce filha Eu não vou reclamar de novo não Eu acho que eu vou levar um feijão gente R$5,00 Peguei isso aqui ó Aí chegando em casa eu mostro a você Bora ver quanto é que vai dar Saindo do mercado gente Aqui ó Agora estamos indo em outro Sobrou R$3,81 E é o que eu vou ver se dá pra comprar Na verdade eu nem vou comprar mais o sabonete Espero que aquele lá dê Até eu receber de novo o salário Mas eu tenho que comprar gente Meia dúzia de ovos Eu vou ver se dá pra comprar meia dúzia de ovos Que aí também já é Alguma coisa de mistura Que dá pra gente ficar fazendo pra almoçar Jantar e tal Agora eu vou guardar o celular Porque como eu já disse Aqui é a área de risco E assim que eu chegar em casa Eu mostro mais detalhadamente O que eu comprei E anotinha pra vocês Vamos aqui nessa loja aqui ó Que abriu já tem um bom tempo Mas vamos curiar ela Só olhando pra trás Pra ver se não tem nenhum trombadinho Atrás de mim E vamos curiar Tem o Instagram dela Vou até gravar pra eu Saber qual é o Instagram Depois eu vou anotar Bora lá Vamos curiar aqui Onde é que tá as coisas Ó A promoção da antena tá boa É copo É Bahia Feio Ó Vamos lá Então pessoal Nessa hora eu entrei na loja Eu fui curiar né Dar uma olhadinha nas coisas E tava tendo som Tava com o rádio ligado Então não deu pra Eu deixar o áudio original Tá bom Mas eu fiquei apaixonada Gente Nesse suporte de vidro Pra banheiro aí Tava muito barato Tava a partir de R$27 Essas coisinhas também Muito fofinhas Ó gente Porém São coisas assim Bem simples Sabe Estamos chegando Gente Tá aberto Vamos orar Que a meia dúzia de ovo Seja R$1,50 Ou R$3,50 Ou R$3,80 Ou R$3,00 Que é o que eu tenho Só no cartão Então Bora lá Oi Você também pode comprar A mão pra mim? Não tem como não Não tem dinheiro Já estamos chegando Em casa Só vamos passar Aqui no mercado Só viu Tá quente Gente Tá quente Vem gente Estamos vindo Aqui no fundo E vamos orar Aqui tá R$11,00 R$11,50 Não tem o preço Ah tem R$3,50 Gente Ah R$3,50 Vai dar pra levar Meia dúzia apenas Seis ovinhos Graças a Deus Vai dar pra levar Gente Que alegria Meu Deus Que alegria Brasil Bora Pagar isso aqui E bora pra casa Partiu? Partiu Bora Travessa Prontinho gente Conseguimos Atravessa Passa pro passeio Conseguimos comprar O Conseguimos Comprar roubo Gente Que alegria De um ser humano Trabalhador Lutadora Conseguir comprar Algumas comidinhas Com alimentação De trabalhar Domingo Gente É por isso Que eu amo Trabalhar Eu amo Porque querendo ou não O retorno Vem financeiramente E aí vem também Na nossa alimentação Ai meu Deus Chegando em casa Eu mostro mais pra vocês Tudo que a gente comprou Tá bom? E quanto sobrou No aplicativo Da alimentação Bora? Bora Ela tá com sede Eu também E o sol tá Tinindo Tá estralando E bora lá gente Com o dinheiro Da alimentação Trabalhado No domingo Deu pra comprar Isso aqui Foi R$7,55 De fígado Vou mostrar pra vocês A quantidade Esse tanto aqui Mas já tá aberto De bife Então deve ter mais Né? Aí Aí consegui comprar Açúcar Que tava precisão Que não tinha mais Nenhum quilo aqui Só tinha um tanto Que tava na vasilha Esses dois biscoitos Que eu vou dividir Meio a meio Pra ela levar Pescoa Né? Aqui Que aí ela vai ter que Levar e comer Um tanto de manhã E um tanto Na merenda da tarde Meia dúzia de ovos Um extrato de tomate E Uma coxa Né? Um quilo de coxa E é isso Deixa eu pegar aqui O Deixa eu ver aqui Aqui a notinha Do novo mix Os valores das coisas Pra mostrar pra vocês Ó Tá vendo? R$7,55 Fígado A asa O açúcar Ó Agora o extrato de tomate Então eu peguei o errado Ó R$2,49 Eu vi lá Um de um e pouco Então eu peguei o errado Realmente Passou de R$2,49 Aqui o extrato de tomate Porque na realidade O que tava lá Foi um molho Mas não tinha mais E esse tava atrás Então eu achei que era esse Não tem nada não Deixa quieto Já foi né? Já aconteceu Então já foi Aqui eu peguei um biscoito Pequenininho Que foi esse aqui E dois biscoitos De R$0,89 Que foi esses dois aqui Ó E é isso Deu R$28,69 Tá vendo? R$28,69 É Essas coisinhas aqui Sem o ovo Tá bom? Deu R$28,69 E o ovo Como eu mostrei a vocês Lá foi R$3,50 Então tinha R$3,81 Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Foca Aqui ó O saldo Tá vendo Valsh Aqui ó R$3,81 Tinha disponível Menos R$3,49 Então tem R$32,00 No cartão alimentação E agora Gente Já são Duas horas da tarde Licença Ai Você aguenta Ela vai entrar Da joadeira Você vai entrar aí Dentro É porque tá calor Gente Ela é muito peluda Então Ela tá ali Por causa disso Então agora Eu vou fazer o que? Eu vou Oi Agora pode Na realidade Eu acho que eu nem vou comer Gente Eu não tô com fome Mas eu já vou botar Essas comidas Tudo numa panela Pra Quando bater fome Eu só esquentar Não bate não Ô Moranguinho Sai daí Para de empurrar a geladeira Obrigada Vou botar essa garrafa aqui Pra não bater Que eu tenho que botar o frango Já no congelador O frango e o fígado O frango já tá quase descongelando Gente O frango foi o valor mesmo Que tava lá R$12,49 Aqui ó E dá sadia Aqui ó A geladeira já começou a ficar cheia Ó Eita E Ai O fígado Ai meu Deus É moranguinho gente Empurrando a geladeira A ver se eu aguento Aqui ó E o fígado Pronto Ó Pra mim isso aqui já tá cheio Ó Botar aqui A garrafa de água No lugar Pronto Fechar a geladeira Agora Vai Deixa aí Agora A Júlia já pegou O biscoito dela Esse daqui É o açúcar Que eu vou botar aqui Aqui o açúcar Caiu um negócio De um chá aqui O açúcar Já tá ali Ah gente Vou mostrar pra vocês A parte da merenda de Júlia E esse mês até agora Já Hoje é dia 8 O pai dela ainda não se produtificou Sobre o A pensão alimentícia dela Então eu tô aguardando Quando chegar dia 11 Que é um dia de vencido Da pensão alimentícia Eu falo com ele sobre Porque a pensão alimentícia dela Vai pagar a creche Aqui ó Como tá A despensa da merenda dela Aí aqui só tem esse Nesse pacote Um biscoito apenas Se vocês sabem Que eu divido no meio né Aí acabou E é isso A merenda dela Até o dia 17 Que é quando entra em recesso A escola Ó É Deus Vai fazendo milagre aí Porque graças a Deus Gente já tô aqui no Youtube Já tô trabalhando 8 horas por dia De carteira assinada E não sei mais o que é que eu faço não Ah Na minha hora vaga gente Eu tô fazendo faxina viu Tô fazendo diária Na minha hora vaga Tipo nas minhas folgas Eu tô utilizando pra fazer diária Pra conseguir manter as contas Do financiamento Porque conta Realmente de casa Mas não tá dando Minha mãe que tá arcando com tudo Coitadinha Porque não tá dando mesmo E aí tá assim Vou botar essa comida aqui dentro Da carne Que aí eu mexo tudo E coisa O bom que amanhã já tem coisa Pra ela levar pra creche Pra fazer almoço Que tem o frango Tem o fígado Tem o macarrão Na hora e minha mãe vê Como é que vai fazer Pronto gente Coloquei tudo aqui Aí vou deixar aqui tampado Que na realidade A tampa tá errada né Querida Essa tampa aqui é daqui E essa é a daqui Né Agora sim E aí vou deixar aí tampado Sair no gelo Quando bater fome Ou eu Minha irmã esquenta E gente Pera aí Deixa eu explicar A vocês Renata Por que sempre você fala Por minha mãe ajeita Minha mãe ajeita Por que só sua mãe Porque eu não almoço aqui gente Eu almoço sempre no meu trabalho Entendeu Sempre eu almoço no meu trabalho Então minha mãe Ela tem mais noção De como render mais Pra ela e pras meninas Entendeu Porque eu praticamente Almoço no trabalho Eu chego em casa Já praticamente Só pra dormir Então Minha mãe ela tem mais Essa experiência Tá bom Então por isso que eu toda hora Falo minha mãe Minha mãe Minha mãe Por causa que ela Realmente tem mais experiência nisso Tanto que esse cartão Meu mesmo Esse cartão aqui mesmo Meu da Lelo Fica na bolsa dela Porque como eu tô Trabalhando direto Eu muitas das vezes Não tenho Tempo Pra ir fazer as coisas Pra ir fazer as compras Hoje eu tive Porque hoje Foi feriado E eu não trabalhei Esse feriado Então por isso que eu tive Mas aí depois é ela Gente Deixa eu mostrar pra vocês Minha irmã colocou A ração do outro lado Rebeca Por que você não tirou Essa comida do prato Rebeca Esqueci Depois tira Aí minha irmã Colocou nessa parte aqui Era pra ela ter tirado a comida Só que aí ela não tirou Mas tudo bem Mas a comida já deve estar azeda Já na realidade Porque Foi salada de maionese E maionese Quando fica na quentura Por ter ovo Ela estraga muito rápido Então tem que tirar realmente Bem que elas nem comem Porque elas estão acostumadas Com ração Mas mesmo assim E aqui gente Tá A ração Não comprei muito Porque como vocês sabem Só tinha 36 reais No cartão Mas Aqui ó Dá pra tapear elas Tá vendo Aqui Pronto E é isso Pronto gente Agora vou gravar um outro vídeo Que é a continuação desse vídeo aqui Tá bom? E aí quando eu finalizar Eu volto aqui E falo mais com vocês Voltei pessoal É Tava aqui ajeitando Gravando o vídeo do guarda-roupa E agora gente Essas roupinhas aqui Algumas são pra lavar E outras são pra dar Então bora lá Essa aqui é pra lavar Essa aqui é pra lavar Essas daqui são pra dar Essas daqui são os coisinhas Que eu tenho que botar aqui no guarda-roupa Pera aí Olha gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu achei que eu tava gravando Ó ódio É Comprei gente Essas duas lingerie Na mão de alcoói Da minha Lá do trabalho Elas são bem delicadinhas Gente ó Bem delicadas mesmo Comprei uma amarela E uma vermelha Achei lindas E elas são de De rendinha Tá vendo? Bem delicadinhas gente Bem delicadinhas mesmo Pra pagar no final do mês Aí eu comprei uma vermelha Pro Natal E a amarela Pra o Réveillon E é isso Agora eu vou botar Essas roupas ali Na cadeira Essas daqui lá no fundo Que é pra lavar Essas daqui lá na gaveta E empurrar as coisas Pro lugar que eu tinha Tirado do lugar Eu tô arrumando aqui Essa caixa gente Essa caixa aqui Ela é com nebulizador de júlia Com a minha placa do Youtube Aqui tem um jogo americano Tá vendo? Que tá até coisinha Comida aqui Mas tudo bem Aqui ó Meu jogo de cobre leito Tá aqui Que eu nunca mais usei Porque eu disse que eu ia usar Na casa nova Então tá aqui Tem o meu lençol também Beige Que eu comprei Você lembra? Lençol de casal Tá aqui também Nunca usei ele Só fiz comprar na Riachô E ainda tá aí Aí aqui Tá jogo de banheiro Jogo de cozinha Tudo isso eu vou lavar Gente E tá tudo lavado também Tá bom? Aí aqui agora Eu vou botar Vou dobrar E vou botar essas toalhas Que eu comprei na loja de 10 Esses paninhos aqui Esses paninhos aqui Vai ficar aqui dentro Dessa sacolinha Vou botar aqui dentro também E aí depois Vamos organizar Aquela outra caixa lá Tá bom? 4 horas da tarde Gente Bora ver quando eu vou terminar Prontinho gente Colocada as toalhas Tá vendo? Dobradinha aqui Aí coloquei essa coisa aqui Gente Que eu não consegui vender Então vou ver né O que eu faço Quando eu for pra Brancos Porque eu cojo de lá Aqui gente É um livro E os meus coisinhos De decoração Que vão ficar aqui também Aqui Isso aqui ficou bem De uma escrita linda O meu xodó Aqui é o meu xodózinho E nessa caixa gente Vai ser isso Tá bom? Ela não tá fechando Tentar manter ela assim Imagina Aquela não tá querendo ficar Prontinho Agora eu vou agitar Essas bagunças aqui Nessa outra pequenininha Isso é roupa de praia Biquíni E tal Coisas que eu não tô usando Tanto assim E esse saquinho gente Sacol Essas coisas assim Eu vou botar tudo lá Pro aquele banheirinho Da bagunça Tá bom? Gente Pensa não Marisa Eu vou botar alguma coisa Pra assistir no notebook Porque senão eu vou dormir Não é possível Aqui gente Essas duas caixas São coisa de cozinha E ali é documento E aí eu já tô dando Um spoiler do guarda-roupa Mas aí eu vou Ajeitar aqui agora Tá bom? Acho que eu não vou gravar Essa parte não Porque vai ser só tirar Algumas coisas e tal E você já tá enjoado De ver toda vez Eu mexendo nessa caixa Então não vou gravar não Tá bom? Gente Dando um spoiler Aqui pra vocês Olha isso A quantidade de lixo Quantidade de papel Gente Que tava nesta caixa Aqui E é isso Eu vou jogar fora O lixo E já já eu volto Pra falar com vocês Bora lá pessoal Reorganizei aqui A primeira caixa Eu fiz o que gente? Eu tive que trocar Porque eu acho que a gata Urinou dentro da caixa Porque tava um fedor Terrível E aí eu tive que lavar tudo Não gravei pra vocês Lavando porque foi um perrengue Mas aí eu lavei E agora recoloquei aqui Na caixa E passei já um perfuminho Porque eu pesquisei aqui E dizem que quando sente Um cheiro forte Elas não urinam Então Eu passei esse perfume De lavando aqui Que é puro álcool Nos negócios Tá bom aqui Aí eu fiz isso É a única coisa Que eu tirei daqui De dentro Foi isso E um copo De De requeijão Tá bom E um copo de requeijão O restante Era tudo coisa útil Que realmente Não dá pra ser tirado Vamos dizer como Minha taça Meu copo medidor Tá até molhadinho ainda Gente que eu lavei Aqui ó Minha taça Meu copo medidor Aí aqui tem o que? Vazilhas As minhas panelas Embaixo Tem esse negocinho aqui Ó gente Que eu comprei pra Júlia Eu tava até ajeitando a bateria Que a bateria tava folgada Aí consegui ajeitar Que ele não tava ligando Porque a bateria tava folgada E agora tá ligando no normal Ó Pra ela botar no quartinho dela Quando tiver a caminha dela É A mesinha de canto De lado né A mesinha de lado Do coisa Pera aí É quando tiver a mesinha de lado Dela e tal Aí aqui tem o que gente? Meu jogo de pirex Tá aqui E é gente Faltou um bol De vidro Aqui ó O bol de vidro Eu acho que nele Não vai caber aqui Porque eu tenho que botar Bora ver Eu vou botar ele assim E vamos orar Que fecha Eu tenho que ter cuidado Porque aqui tem um jogo de copo Aqui embaixo Tem um jogo de copo Então eu tenho que ter cuidado Aí aqui vazias Vazias Tem outra colher dessa Gente Se lembrar Uma tá no uso E tem essa aqui também Que é da Fratelli Que eu comprei lá na loja De 10 reais Ela é um silicone bem molinho Que não estraga a panela E eu amei essa cor E ela é de bambu O cabo dela Tá bom? E aí eu botei Gente Essas coisas aqui E aqui Ah E ainda tem essa jarra Que eu emprestei a minha vizinha Na época que eu morava de aluguel E ela perdeu a tampa Maravilhosa gente Ela perdeu a tampa Da minha garrafa E ficou por isso mesmo né Que eu não ia brigar Por uma tampa de garrafa Pelo amor de Deus Já fosse o nível Então Aqui Aí aqui Só é fechar E colocar ela no lugar Tá bom? Agora Vamos embora Para a próxima É gente Eu achei que aqui Estava cheio de trara Mas eu também Já dei uma geral Antes Então aqui Só tem realmente Meus pratos Ou meus Ai Deixa eu puxar Minha perna Senão eu não aguento Aqui só tem realmente As minhas latinhas Meus descaçadores Meus ralador E tal Peneira Meu jogo de talher Aqui ó Que vem 16 4 garfos 4 facas E 4 colheres Eu jogo E é isso Então aqui não tem Besteira assim Que eu se diga Besteira Sabe? Não tem Vou botar um desses copos De jura no uso Esse aqui também Aqui ó Achei essas taças Gente Para Rever um Ai já vou deixar aqui fácil Se lembra O meu porta sabão em pó Já tá aqui ó Que já vai deixar mais organizado A minha área de serviço Ó gente Isso aqui vai dar muito certo Com aquilo ali ó Com os meus negócios ali ó Porque aqui eu posso botar o que? Eu posso botar os copos Organizadinho E posso Aqui não vai dar para usar Eu utilizar ele como escorredor De louça e tal Porque eu não tenho né Mas não vai dar Por que? A não ser se eu deixar ele deitado assim ó De vez em quando Para escorrer os copos e tal Porque ele tem um espaçozinho aqui Tá vendo? Que aí não ajuda a escorrer água É um milímetro Um pouquinho só Mas não ajuda Então aqui vai ficar Aqui pode ficar os copos Os talheres Dentro daquele organizador ali ó Então eu posso botar aqui Os alimentos abertos Entendeu? É açúcar Arroz e tal Que eu comprar Eu posso botar aqui E deixar ali dentro Que aí também vai ficar organizado Eu tinha esquecido dele E aqui gente tá Baixa aí Júlia Baixa aí mamãe Por favor E aqui tá Meu xodó Meu xodó Gente Meu gaeteirozinho Meu xodó Eu amo demais Isso aqui gente Acho tão lindo Ó Esse daqui é de óleo Azeite Tá vendo? Que eu comprei Aí fica assim ó Aí imagina Eu na minha Pia de mármore Oi tô na minha bancada Acho que na minha bancada No cantinho né gente Olha isso que lindo Eu amei Eu amei Eu amei esse gaeteiro preto Gente Muito crim E o bom que ele é transparente Dá pra ver as quantidades Das coisas que tem E aí não fica aquele negócio Ai acabou Será que não acabou Será que acabou E tal Ó Chocada Como que eu emagreci Olha isso Gente Essa saia realmente Ela não fechava Ela não Olha gente Essa saia realmente Ela não fechava em mim Ela não fechava aqui ó Esse primeiro botão Ela não fechava Foca Isso Esse primeiro botão aqui Ela não fechava Obrigado fulai Foca Aí ó Ela não fechava É claro que gente Eu ainda tô com a pancinha né Foca meu fio Eu tô com a pancinha aqui ainda né Mas olha isso gente Ela entrou Em mim Eu tô chocada Olha lá Olha lá E ela não entrava de jeito nenhum gente E agora é claro né Que eu vou tirar um dia pra Vestir ela Antes que der minha viguardia Engorde de novo né Espero que não Mas Olha isso Ela é lá da Dress up Lembrei Uma loja aqui em Itapuã Ainda existe Essa loja tá bom E eu ganhei ela em 2019 gente 2019 Era um palito E agora eu tô mais enxadinha Mas Emagreci gente Entrou Eu já tava separando ela pra dar E eu disse Pera aí Deixa eu vestir ela de novo né Antes de eu dar E olha gente Fogadinha aqui Que tava bem apertada antes Aqui fechou Ó Fechou direitinho Ai gente Amei Minha sainha Maravilhosa Maravilhosa A mãe já Eu só não vou pro trabalho com ela amanhã Porque ela tá suja Então eu vou pedir pra minha mãe lavar De tanto ficar guardada Eu guardei ela desde 2020 Desde o ano passado Foi que ano passado No finalzinho de 2019 Pra 2020 Eu enchei de um jeito Engordei demais E aí Em 2020 Ela já não me entrava Aí agora como entrou Eu vou pedir pra minha mãe guardar Ou lavar ela Que aí eu vou vestir um dia Pra ir trabalhar Que é o meu único rolê No momento gente Trabalho Renata Que isso Striptease Não gente É pra vocês verem Que eu tô magrinha mesmo Porque eu vesti ela Com vestido Deixa eu tirar aqui Usei a outra mão aqui Porque esses botões Eles são bem delicados E aí tem que ter cuidado Até porque É muito difícil De se achar Gente Esses botões Ele tá tão bem costurado Que se perder um Já era Deixa eu ver Prontinho Ó Lindo Maravilhosa Eu amei gente Essa roupa Quando eu vesti Eu acho que eu tenho foto Vestida com ele Não sei Se eu tiver Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que ficou Mas eu amei Eu amei Eu amei Eu amei